Pessoal do Arte do Encontro, hoje é com prazer imenso que nós vamos ouvir aqui a apresentação, a palestra do Ivan sobre queijos, jornada sensorial de sabores. Ivan, se puder, se apresenta rapidamente, porque tem alguns que eventualmente ainda não se conhecem, daí segue a apresentação. Agradeço muito o teu apoio de sempre ao grupo, às atividades do grupo. Grande abraço. Vamos lá. Eu que agradeço esse momento que é tão prazeroso para todos nós. Agradeço a presença também de todos. Como é que é a nossa dinâmica, primeiro? Por favor, eu não ligo de serem interrompidos. Se quiserem me interromper, fiquem à vontade. Às vezes a pergunta, não precisa acessar nada na hora, não há problema nenhum de entrar e me interromper. Segunda coisa, a palestra tem um núcleo que eu gostaria que vocês saíssem dela sabendo esse núcleo. E o resto é tudo ilustrativo, é tudo para a gente ficar com água na boca, vamos dizer assim. Então, o que é o objetivo da palestra e o que é que eu espero que vocês saiam sabendo? Primeira coisa, vinho e queijo são os alimentos da humanidade que têm mais diversidade. Você pega um uísque, por exemplo, que custe 10 mil reais, é impressionante, praticamente não existe. Aí você pega vinhos de 25 mil, 30 mil, 40 mil. Por quê? Por que o vinho é tão valorizado? Pela sua diversidade. O mesmo ocorre com os queijos. Existem, só na França, existem mais de 400 queijos mais conhecidos. Então, assim, o mundo do queijo é muito rico e muito vasto, mas ele é de fácil compreensão. Esse é o objetivo dessa apresentação. Vamos entender como é que funciona a coisa. Por exemplo, no caso do vinho, nós temos uma etapa que vem da terra à uva. Ou seja, é o viticultor, é aquele que toma conta da plantação. Quando ele colhe o cacho perfeito, o bar dos perfeitos, ele entrega ao vinicultor, que vai da uva ao vinho. E, uma vez feito o vinho, o vinho vai para a boca. Essa terceira parte é a parte do sommelier. O sommelier tem que entender tudo do vinho à boca. Só que, para isso, ele tem que entender um pouco como é que é feito da uva ao vinho. O queijo também tem uma semelhança muito grande, porque nós temos da vaca ao leite. E que tipo de vaca eu vou usar? Qual o pH de leite que eu quero conseguir? Esse tipo de coisa nós não vamos falar aqui, porque nós vamos explorar o do queijo à boca. É como se a gente fosse um sommelier de queijo, vamos falar assim. Então, nós não vamos ficar aqui dizendo esse queijo é feito com raça, gérsei assado, produzido, com capina. Não, não, não. Nós não vamos pegar essa parte. Mas nós precisamos entender um pouquinho do leite ao queijo, para poder entender do queijo à boca. Ou seja, para chegar nessas últimas fases, nós precisamos ter noção do que ocorre aqui. Bom, o que é queijo, aqui eu vou passar muito rapidamente, queijo é um alimento sólido feito a partir do leite, mediante uma coagulação. Existe uma criação mítica, porque todas essas bebidas e alimentos da humanidade, como o pão, o leite, o queijo, os vinhos, eles têm lendas míticas sobre sua origem. Então, a lenda é essa, que um árabe estava andando um dia com leite no seu embornal. Aí, depois, ele usou uma bolsa de leite de cabra para quando tivesse sede. E quando ele foi tirar, em vez de sair um líquido, já estava feito o queijo. Não era mais um líquido, era um sólido. Então, o queijo é um alimento sólido feito a partir do leite. e necessitamos de um coalho. Nós precisamos de algum elemento de coalho. As cabras, por exemplo, elas têm coalho dentro do seu próprio estômago. Não só as cabras, como outros mamíferos. Existem também coalhos naturais, como, por exemplo, o cardo. O cardo é uma espécie de alcaxofra, que também serve para essa finalidade. Então, nós precisamos pegar o leite e fazer uma coalhada e, posteriormente, o queijo. Qual o objetivo dessa apresentação? A gente entender os queijos de forma organoléptica. O nome é feio, mas significa o quê? É do ponto de vista do sabor. Nós não vamos nos preocupar com o ponto de vista técnico. Nós só vamos nos preocupar com o sabor dos queijos. E, de preferência, vamos entender as noções de harmonização dele com os vinhos. A harmonização de queijos e vinhos na Associação Italiana de Familiês é matéria de um ano, com aula toda semana. Aqui, logicamente, nós vamos dar uma noção geral para a gente aplicar em todos os casos. Mas existem combinações perfeitas. Quem tem o meu livro é A Lógica do Vinho. Lá no final tem mais ou menos uns 400 tipos de queijo e o vinho ideal para acompanhá-los. Mas vamos entender como é que se chega nessa harmonização. Agora, como é que a gente classifica os queijos? Existem vários tipos de classificação. Por exemplo, eu posso classificar contra o teor de gordura. O queijo magro, como o cottage, a ricota, médios, como o minas frescal, ou gordurosos, como o bri ou o gorgonzola. Nós não vamos usar essa classificação. Quanto ao teor de umidade, eles podem ser duros, parmesão, grana padano, queijo de média umidade, queijos de alta umidade, ou queijos de muita alta umidade. Quer dizer, isso também é meio intuitivo, a gente olhando o queijo, saber se ele é úmido ou não. A classificação que nós vamos usar, nós já vamos ver já, mas eu ainda poderia classificar, por exemplo, quanto à nacionalidade, país onde o queijo foi criado. O reblochon, por exemplo, é um queijo criado na França. Pode ser feito no Brasil, mas ele é considerado um queijo francês, porque é lá que ele foi inventado, vamos dizer assim. Quanto à maturidade, o queijo pode ser jovem, meia cura, curado, ou muito curados. Quanto ao insumo, ele pode ser de leite de vaca, de cabra, de ovelha, de búfalo, de aque, ou de outros mamíferos. nós vamos nos ater ao processo de fabricação do queijo. E aqui, nós vamos, na verdade, assim, existem seis famílias onde todos os queijos se classificam. Quando eu continuar na apresentação, vocês vão ver que serão sete famílias, mas é que a última família praticamente não se usa, vamos dizer assim. Então, todos os queijos se classificam em seis famílias. E é esta parte que eu gostaria que vocês saíssem daqui desta apresentação olhando um queijo e falando, ah, essa aqui é dessa família aqui. Porque isso nos facilita muito comprar, entender, comer, saber a hora de comer, saber a hora de harmonizar. Então, é só a gente entender a família do queijo, não é necessário mais do que isso. A primeira família são os chamados queijos frescos. O que são essas? São os queijos prontos para comer poucos dias ou horas depois de serem feitos. Seu aroma, seu gosto é lácteo, doce, acidulado, refrescante ou ácido. Sem casca, alto teor de umidade, suave, fresco. São feitos simplesmente como? Eu aqueço o leite, adiciono uma cultura bacteriana e a iniciadura da coalhadura, que é o coalho. Depois drena-se o soro, a coalho é embrulhada em gases de algodão ou em moldes e depois é retirada e salgada. Come-se fresco sem envelhecer. Bom, acho que todo mundo já... Aqui tem os exemplos, o requeijão, como a Marinha falou, ricota, queijo feta, queijo mussarela, queijo mascarpone italiano ou uma burrata. Acho que... Alguém tem alguma dúvida? Acho que não, né? São esses queijos que se fazem e se rapidamente se comem. Se eu guardar uma ricota muito tempo, o que acontece? Ela apodrece. Então, esses queijos não têm possibilidade de maturação, normalmente. Tá? Então, a primeira família é essa, a família dos queijos frescos. Segunda família, queijos brancos e amarelos maturados. Na verdade, vocês vão ver que essa classificação, ela, muitas vezes, um queijo pode sair de uma família e ir para o outro. Quando a gente vê aqui os brancos e amarelos maturados, lá na frente nós vamos ter uma família dos duros, vocês vão ver que eles podem começar com um golda, por exemplo, ele pode começar com um amarelo e depois ele pode passar por um duro. Ele não nasce duro, mas ele pode evoluir para. Então, não é uma classificação rigorosa, é uma classificação que leva em consideração o sabor e o ponto de maturidade do queijo. Então, são queijos que são feitos em branco, depois deixados a curar ou maturar, assumindo uma coloração branca, opaca ou amarelada. São queijos de formas maiores ao qual não é acrescentado nenhum fungo. Já já vai ficar claro o que é isso, acho que vocês entendem. Esses são queijos que não se põem fungo neles. Algumas vezes levam corantes naturais em sua fabricação, como, por exemplo, o lucum, que é muito comum. Inclusive, é usado muito fora do Brasil também. Bem, eles amadurecem em tempo médio. Alguns podem ser classificados aqui ou na família dos queijos duros que veremos mais à frente. A concentração da coalhada, o que eu chamo de concentração da coalhada? Quando eu faço o queijo, como eu falei, é feito uma coalhada e depois ele vai para uma forma e essa forma é prensada. Então, se eu não prensar nada, eu estou na primeira família. Se eu prensar muito, eu vou meter um queijo duro lá na frente. Se eu concentro mais ou menos, eu vou manter uma consistência mediana. Essas coisas são mais fáceis até da gente ver pelo exemplo. Ué. Opa. Bom, alguns exemplos. O queijo da canastra, que todo mundo já comeu, e que o queijo minas também, o queijo prato. O conter, que é um queijo maravilhoso que está sendo feito no Brasil. Agora não vou falar mais na frente sobre ele. mimolete é um queijo francês no qual entram corantes naturais. Fontina é um queijo originário do norte da Itália, que está sendo feito no Brasil, também muito bom. Mas todo mundo entende que o minas, o minas, padrão nosso, é um queijo dessa família também. Tá bom? Então, primeira família, frescal. Segunda família, brancos e amarelos. Terceira família, fungo superficial acrescido. O que é isso? Eles são queijos feitos em branco e depois que eles são feitos, é jogado um fungo por cima, as famílias de fungo, há mais de 50 fungos, por exemplo, os brancos, os azuis, os marrons, os negros. O mais comum é o penicilino álbum. Por isso que falam que o bril, o camemberto, por exemplo, que são feitos com esse fungo, ajudam muito a melhorar a imunidade da pessoa, porque no fundo eles têm uma penicilina. Eles têm evolução rápida e alteram suas características de sabor também rapidamente. Adquirem odor característico com o passar do tempo. Vamos exemplificar com o bril, que é um queijo que todo mundo conhece, é um queijo francês, mas muito bem adaptado e facilmente encontrável no Brasil. Aqui nós temos quatro estágios de maturação do bril. No primeiro quadro, vocês veem o queijo recém-feito, vocês veem que ele é redondo, a massa dele não sofre proteólise. O que é proteólise? É a transformação das proteínas através de enzimas. Ele é praticamente, por dentro, ele é um queijo, um frescal, quase um frescal, porque ele ainda tem gosto de leite, e vocês estão vendo que o fungo está acrescido só na superfície dele. De 15 a 30 dias, o fungo começa a penetrar nessa massa e vocês vão ver que ele já não tem mais aquele aspecto liso da casca. O fungo já fez algumas aderências, algumas reentrâncias, e ele começa a adquirir sabores mais complexos, mais de manteiga, de nozes, esse tipo de coisa assim. De 30 a 45 dias, essa proteólise que eu falei é completa. Então, o queijo, na hora que você parte, ele já derrete totalmente. A gente vê pela superfície da casca que ele já está completamente, o fungo já agiu em cima de toda a massa do queijo e os aromas já são aromas de frutos secos, já tem uma gama muito grande de sabores e de aromas que você não encontra nele até 15 dias. Pela legislação brasileira, o queijo, o prazo de vencimento de umbria é de 45 dias. Na França, jamais eles comem o queijo com 45 dias. nos dois quadros à direita, você vê dois tipos de maturação possível para esse queijo. Ele pode ser maturado num ambiente úmido ou num ambiente seco. Num ambiente úmido, ele fica como está embaixo, ele adquire esse tom rosado e em cima a gente vê que ele fica com um aspecto mais de cinza, um aspecto mais preto e mais seco. Esse tipo aqui de maturação bem rosado, ele tem, para o nosso gosto, por exemplo, o gosto brasileiro, não deixa de ser estranho, porque ele tem, inclusive, aromas de ureia, que é o componente da urina. Então, nós os franceses jamais aceitariam comer umbri nesse estágio de 15 dias, porque eles falam assim, você está pagando e está pagando por um queijo que tem uma complexidade aromática e de sabor e vai comer praticamente um frescal pelo mesmo valor. Vai pagar caro e não vai ter rendimento. Bom, então a gente entende que essa família, todo mundo entendeu, eu pego o queijo, faço uma aspersão de fungo por cima e deixo o queijo sozinho, ok? Vamos ver outros exemplos dessa família. O brie, o camembert, o reblochon, o talégio e o samacelan. Esses cinco queijos são feitos no Brasil, tá? Depois, se a gente quiser, a parte a gente fala um pouquinho sobre marcas, quais são os melhores produtores, mas esses cinco queijos, o talégio é italiano, os outros quatro são franceses. Mas estão todos feitos aqui. Bom, vamos à quarta família. São os queijos duros, são queijos grandes, em forma de roda, cilindro ou tambor. A coalhada é prensada e deixa maturar muito tempo para ficarem duros e adquirirem sabores complexos. Tem algo que hoje o umame, isso aí você tem que lembrar daquela vez que a gente fez o curso de vinho, que o umame é um quinto sabor que existe na língua e que não pode ser descrito por palavras, como acidez, censura, o umame é um sabor. Existe em especial nesse tipo de queijo. Eles são claros, mas normalmente esses queijos vão ficando mais escuros. Quando jovens, ele tem sabor adocicado ou amanteigado, mas com a idade ficam frutados e picantes. Que queijos são esses? Paramediano Reggiano, Granapadano, são dois queijos italianos muito conhecidos que a gente usa principalmente ralados em cima de massa. Cheddar, de origem inglesa, mesma coisa. O manchego é um queijo espanhol feito com leite de ovelha e o emmental ou emmentaler que é um queijo suíço, mas também muito difundido no mundo em especial na França. Esses cinco queijos você encontra facilmente aqui no Brasil também. Cheddar nós estamos fabricando, emmental nosso ele é razoável, vamos dizer assim. Já o parmigiano Reggiano e o Granapadano você encontra os italianos mesmo. E o manchego você encontra facilmente também, embora não feito aqui. A quinta família, queijos azuis, esse todo mundo já viu falar. São queijos grandes e depois que eles já estão iniciando o seu processo de maturação, eles são perfurados com agulhas inoculados com fungos azuis na sua massa. Vem uma série de agulhas e injetam o fundo na massa, não na casca. Ele tem a casca pegajosa com paladar apimentado e salgado. Alguns são cremosos e maduros, outros são mais doces e herbáceos, com elevada umidade e um toque arenoso. Existem diversas cepas de bolores azuis e cada uma, somada aos insumos do queijo, levam a sabores muito diversificados. por exemplo, o gorgonzola, que é de origem italiana, essa forma grande, o roquefort, que é de origem francesa, tem eles, o processo é o mesmo, mas levam a sabores totalmente diferentes. O stilton, que sem alguém em especial se for na Inglaterra, tinha no Brasil, agora está difícil de encontrar. Cabrales, é um queijo espanhol, esse também já é do tipo bem poçante. E o Danish Blue, que é uma versão meio pasteurizada, que os escandinavos estão exportando para o mundo inteiro, a gente encontra em supermercado muito facilmente. A última família são queijos com casca lavada. Esses queijos, eles praticamente não existem no Brasil, mas, de certa forma, eles são o ápice de quem gosta de queijo. Como é que é feito isso daí? Eles são, depois de confeccionados, eles são aspergidos com fungo, assim como na terceira família. Passa um tempo, aquele fungo começa a proliferar, começa a se expandir, aí ele é lavado, secado e novamente aspergido com a mesma cepa de fungo. Esse processo é repetido diversas vezes. Eles são lavados com água, cerveja ou conhaque. Existe uma série de bebidas que você lava esses queijos. São os queijos mais picantes que existem. Adquirem aromas e sabores característicos e pungentes. São daquele tipo âmio ou deixo. Bom, esse queijo primeiro aqui, o Paul Levesque, é feito no Brasil. Depois, lá na frente, a gente vai falar um pouquinho dele, especificamente. eu cito quem é que produz. Os outros não existem fabricantes no Brasil, tem que trazer de fora. O Munster é um queijo da Alsácia, o Livarro, Marroa e Epoace são todos queijos franceses. Praticamente, essa família é quase que só feita na França. A última família que não nos interessa muito são queijos temperados, no qual são acrescentados especiarias, ervas, frutas, frutos secos ou defumados debaixo de uma lareira ou por um processo mais industrial. Aqui também são acrescidos de ervas frescas e consumidos rapidamente. Eles podem ser de qualquer daquelas famílias anteriores. Importante, os acréscimos são realizados na coalhada, o queijo amadurece com o seu tempero para ganhar mais sabor. Por exemplo, bursã com ervas frescas. Esse acho que todo mundo já experimentou. Ele é muito comum, aquele chancliche de origem árabe. Na verdade, tecnicamente, ele é um bursã com záttar, que é um tempero usado na culinária árabe. Aqui um canastra maturado no vinho e aí alguns exemplos mais ao longo do mundo aí, um taramundo espanhol, um queijo inglês feito com mirtilos, outros com cravo. Essa família não nos interessa muito porque eles são raros esses queijos. Então, nós ficamos com seis famílias de queijos, né? Bom, os processos de fabricação, eles podem ser aplicados a qualquer queijo de cabra e de ovelha. e então a gente de certa maneira fala que cabra e ovelha do ponto de vista da combinação com vinho é uma oitava família. Aqui no Brasil não existe essa profissão, mas já já vai chegar aqui, até porque foi um dos motivos que a Secretaria da Agricultura queria conversar comigo para fazer uma regulamentação disso daí. O que que é? É lá na França, é um cara que ele compra o queijo do produtor e ele afina o queijo, vamos dizer assim, ele faz o processo de maturação dentro da sua própria carne. Então, você chega numa queijaria francesa, que nós vamos ver uma agora, tem centenas de queijos e fala assim, olha, eu queria um um epoace, ah, que jeito você quer o queijo? Você quer para comer agora? Ou você quer para a semana que vem? Entendeu? E ele te dá o queijo no ponto de maturação perfeito. Bom, essas casas, né, de maturação, elas têm que ter temperatura e umidade controlada, além de ter uma infraestrutura própria e higiene impecável, né, se tiver mosca, por exemplo, evidentemente não serve. Bom, o que nós também não podemos fazer, não confunda tipo de queijo com nome de fantasia ou nome do produtor. Todos os queijos do mundo se classificam naquelas seis famílias lá. Aí, ah, mas olha, eu estou comendo aqui um bucaneve da Terra Límpida, por exemplo. Aí o cara fala, não, eu estou comendo um bucaneve, eu não sei se o Pedro já comeu esse daí, que é lá do lado da, do Pedro lá, feito do lado da Terra do Pedro. O que que é? Esse bucaneve é um queijo com fungo superficial em cima. Então, assim, as pessoas costumam inferenciar os queijos pelo seu nome e fantasia. Jada, granito, cuesta, brisa, benzinho, lua cheia, assim vai. brioso, costinha, colonial, mandala. Isso não é tipo de queijo, tá? Aí me liga, olha, que tipo de queijo é um, é, é, é um cuesta? Ah, é um queijo duro, tal. Ah, entendi. É, e, o queijo também tem o seu produtor. Eles têm nome fantasia e produtor. Aqui, uma relação de produtores artesanais muito bons. Vermon, Serra das Antas, Bela Fazenda, alguns são de cabra, alguns são de leite de vaca e outros de ovelha. Pouco, né? Nós temos muito pouco. esse gondiwana, por exemplo, é o melhor frescal do Brasil, na minha opinião. Assim por diante. Aqui não vai dar tempo de a gente comentar queijo a queijo, né? Mas, quando eu for falar de um queijo, por exemplo, esse queijo aqui, ele ganhou o prêmio internacional, ele foi feito pelo Capril do Bosque, aqui em Joanópolis, aqui do lado. Agora, quando eu for me referenciar a ele, eu falo assim, ah, o Capril do Bosque. Se eu falar isso daí, hum, se você não conhecer o queijo, você não vai ter ideia de que tipo de queijo que é. Você vai ter que falar, olha, azul do bosque, o que que ele é? Uma família dos queijos azuis do leite de tabra. E produtor é o Capril do Bosque. Quando eu se referir a um queijo, procure dizer seu nome, o produtor e a família que ele é classificado. Esse é um queijo pequeno, onde também é colocado agulhas para inocular o fungo em cima de um queijo de cabra, tá? Bom, com isso, nós terminamos a parte dura da apresentação em meia hora, vamos ver, tudo aquilo que eu acho que vocês deviam guardar a respeito disso. Agora nós vamos para a parte ilustrativa, nós vamos fazer uma viagem pelo mundo, vendo os queijos e sua harmonia. Combinação de queijos e vinhos. Por que vinhos e queijos são os alimentos mais difíceis de serem combinados entre si? Eles melhoram com a idade e mudam suas características de sabor com a maturidade. Por exemplo, você pega um abacaxi, o abacaxi pode estar antes do ponto, no ponto ou depois do ponto. Mas, lógico, se ele estiver verde, ele ainda não está no ponto. Agora, uma vez atingido o ponto, o abacaxi não melhora. O queijo não. O queijo pode atingir um ponto de consumo e continuar melhorando e mudando as suas características de sabor. Também, queijos e vinhos são muito diversos, né? e nós falamos em combinar por harmonia quando os elementos intensos presentes no queijo são anulados pelos elementos intensos presentes no vinho ou podem combinar por contraste quando os elementos de intensidade presentes no queijo são completamente diferentes dos elementos de intensidade presentes no vinho. Nós vamos olhar isso na prática para vocês terem ideia mais. bom. O sabor na nossa boca é regido por uma equação que é gosto mais olfato mais textura mais temperatura. Aqui vai ser meio uma viagem meio de avião que não dá tempo de a gente explicar. A gente já entrou nesse assunto quando a gente falou dos vinhos, né? Mas os gostos eles são só em números de cinco. Ácido, salgado, doçuro, mami e amargo. É tudo o que se sente na língua. O olfato são milhares de odores que a gente sente no aparelho olfativo. A textura são a estrutura dos alimentos que nós percebemos pelas papilas gustativas de textura que nós temos na boca. E a temperatura também. As papilas de temperatura nós temos não somente na boca, na cavidade bucal como em toda a pele. Todos nós ao encostarmos em alguma coisa quente a gente sabe se aquilo está quente ou está frio. Então, na verdade o sabor é sempre essa equação que rege o sabor de qualquer alimento. Quais são os elementos estruturantes de sabor nos vinhos? Acidez, doçura, taninos, que é o amargor do vinho, teor de álcool, o corpo do vinho e a intensidade de sabor. A gente viu isso no curso dos vinhos. Eu não vou me alongar muito aqui, mas só para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando. e quais são os elementos estruturantes de sabor nos queijos? Acidez, a gordura, o amargor, que normalmente em queijo é um defeito, o umami, nós encontramos mais em um tipo de queijo, menos em outro, mas sempre encontramos, salgado, mesma coisa, uma mussarela será sempre menos salgada do que um parmesão, mas ambos terão sabor de sal e intensidade de sabor. Então, quando eu falo em combinar por harmonia, é quando eu pego um queijo que tem um sabor muito forte e combino com um vinho que tenha, um queijo, um vinho que tenha a mesma intensidade de sabor. Isso é combinar por harmonia. Combinar por contraste é quando eu pego, por exemplo, um vinho que tem um alto teor de acidez e doçura e combino com um queijo que tem um alto teor de gordura, porque a gordura, a acidez corta a gordura do queijo. Isso não vamos entrar em muitos detalhes, porque aqui a ideia não é que a gente faça um curso de sommelier sobre harmonização, é só para a gente ter uma ideia do que nós estamos falando. Bom, os conceitos chaves, como eu falei, combinação por harmonia ou por contraste, equilíbrio e desequilíbrio. Evidentemente, se eu pegar, por exemplo, um vinho bem levezinho, por exemplo, um branco brasileiro, um suave, um frascate italiano, por exemplo, que eu vi que tem baixa concentração de sabor e colocar com um grana padano velho, por exemplo, evidentemente, estará completamente desequilibrado. O queijo do vinho, o sabor do queijo vai passar por cima do sabor do vinho. Mesma coisa, se eu pegar uma mussarela e pegar um barolo italiano, um bordô francês, um cabernet sauvignon do Chile, o que vai acontecer? O sabor do vinho vai passar por cima do queijo. Intensidade de sabor, que nós estamos falando, e elegância. Elegância é um conceito difícil de ser definido, não vou tentar aqui não, todos nós sabemos o que é elegância. Existem definições técnicas, mas acho que não nos interessa. Bom, vamos fazer uma consideração geral primeiro. Queijos frescos são os mais fáceis de harmonizar. Aquela família lá da mussarela, da burrata, eles combinam bem com vinhos brancos e tintos sem muito taninho. Basta olhar para a intensidade do sabor do queijo e escolher um vinho à altura. Você não vai pegar, por exemplo, uma mussarela ou um feta ou uma burrata e comer com um tinto muito tânico que não dá. Fora isso, eles combinam com quase todos os tipos de queijo, ou seja, não tem problema nenhum. Queijos brancos e amarelos, o canasta, por exemplo, não são difíceis de harmonizar. Se o queijo for mais jovem, ele pede um branco com mais corpo, por exemplo, um vinho feito com a uva chardonnay. Se os queijos já estão mais maturados, eles vão bem com tintos sem muito taninho. O taninho e o amargor brigam com o salgado dos queijos muito maturados. Então, por exemplo, vinhos, cabernet sauvignon, para você, se o queijo for muito salgado, eles vão brigar entre si. Aqueles queijos com fungos superficiais são difíceis de harmonizar. Eles pedem um branco mais ácido, como o Chablis, um branco elegante da Borgonha, ou um vinho muito elegante de sangue milhão ou pôrmerol. Então, já é mais difícil. Uma bela tentativa é um espumante brasileiro, que, aliás, os espumantes brasileiros são muito bons, são muito baratos pelos que entregam. Nós temos uma série de espumantes brasileiros aí na faixa de R$80, R$100, que são espetaculares e nós devemos incentivar seu consumo. Queijos duros são mais fáceis, eles precisam de um branco bem encorpado ou um tinto leve. Por exemplo, um granapadano, uma macarronada ou mesmo comido em pedaços, vai bem comer rogaúcho, um tirras paulista, eles aguentam inclusive um bordô. Queijos azuis, esses já são complicados. Eles podem harmonizar por contraste com vinhos doces e brancos. Botritizados ou não, isso aí a gente já tem que remeter lá ao curso de vinho. Qualquer vinho doce branco combina com queijo azul por contraste. Agora, eles podem combinar com harmonia com tintos rústicos, como um barbeira d'alba, por exemplo, italiano. Só que é o seguinte, por exemplo, você pega uma massa e você pega uma colher de gorgonzola, mistura nessa massa, o sabor do gorgonzola vai estar atenuado pela quantidade de massa. Aí você pode pegar um tinto como um barbeira. Agora, se você comer puro, o queijo azul não vai dar uma combinação legal. Queijos com casca lavada são complicados, né? Eles precisam de um branco elegante ou um tinto ligeiro, um crudo e bojolet, um valpolicella de bom produtor. assim, precisa de vinho sem tanino e assim mesmo. Aí, nessa família aqui, o ideal é a gente ir numa tabela de referência. Os outros, como eu falei, vocês estão vendo aqui que a harmonia não é complicada. É só seguir essa relação aqui. Queijo de cabra e de ovelha, os de cabra vão muito bem com vinhos feitos com a uva Sauvignon Blanc. Pensou em cabra, pensa em Sauvignon Blanc que você nunca vai errar. Mesmo os mais maturados, porque logicamente você tem frescal de cabra, você tem queijo de cabra azul, você tem queijo de cabra maturado, branco maturado, etc. Mas sempre o Sauvignon Blanc sai bem. E de ovelha é o único queijo que você pode realmente pedir um tinto mais estruturado com tanino. Bom, isso foi uma geral. Bom, agora já praticamente acabamos a apresentação, agora nós vamos fazer um tour para a gente ficar com água na boca. Trinta queijos para experimentar antes de morrer. Aqui nós estamos vendo a diversidade do que é uma queijaria na França. Tem um livro do Ítalo Calvino onde ele descreve, ele tem uma descrição, logicamente, uma descrição romantizada, mas é muito interessante, do que é uma queijaria francesa. Aqui dá para você ter uma ideia da diversidade do que está sendo oferecido ao público. Bom, o primeiro queijo que a gente passinha, esse todo mundo já experimentou, é o Brie. Ele é originário de uma região da Île-de-France, perto de Paris, feito com leite de vaca, leite de vaca, família dos queijos com fundo branco aspergido superficialmente. O nome completo dele é Brie de Maud, mas a gente costuma apelidar só de Brie. Ele foi declarado já em 1814 como o rei dos queijos. Nunca se come queijo tirando diretamente da geladeira, tem que tirar uma hora antes de ser consumido. Muito novo é meio insípido, precisa maturar um pouco. Temos várias marcas boas no Brasil, tá? Aquele Vermon, esse, Terras Límpidas, que é em Cáceres Coqueiros, o Serra das Antas, que é em Brandão Bueno. Esse é um queijo que o Brasil faz assim, faz bastante, eu diria pra você. Alguns três ou quatro produtores conseguem ser excelente. Eles só precisam de um Chardonnay, só isso, um Bourgogne genérico. Não pode ir com tinto pesado. Tá aqui o Brie, né? Tá até ilustrado aí com essa fábrica Vermon. Ali é um Briezinho francês, aqui o verdadeiro, o Brie de Mô. Esses aqui são queijos que estão bem, 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 ainda novinhos, né? Segundo queijo, também todo mundo já experimentou, Camembert, originário da Normandia, feita com leite de vaca, da mesma família do Brie, teria sido criado em 1791 por uma, é uma lenda bonita, não dá pra contar, cada queijo desse tem uma lenda de criação, né? Na verdade, a mulher teria ido pra uma caverna onde ela escondeu alguns litros de leite, já nem lembro o motivo mais, quando ela volta, achando que o leite tinha estragado, ela se esquece, ela volta, tava um queijo maravilhoso, então ele também tem uma criação mítica, mítica, também bem produzido no Brasil, alguns com bons resultados. Qualquer branco amadeirados vai bem ou um cru de bojolet, quando eu falo um cru de bojolet, eu quero dizer o seguinte, um bom borgonha, são vinhos que não tem muito tanino, o tanino briga com o fungo branco, tá? Tá aqui o camembert, aqui, olha, esse, esse, no canto baixo à direita, como já tá no estado de maturação avançada, né? E, esses, aqui à esquerda, ainda estão novinhos, o de cima um pouco menos, né? Mas o de baixo tá bem, bem novinho. Terceiro queijo, canastra, eles estão em ordem alfabética os queijos, viu? Canastra, produzido no sudoeste do Brasil, numa região agora demarcada, né? Feito apenas com leite de vaca, da família dos queijos brancos maturados, ele tem uma casca amarelada, mas seu interior é de um branco leitoso. Ele é originário do Brasil, mas por inspiração dos portugueses que trouxeram pra cá mestres queijeiros, né? E ele tem um sabor medianamente forte, é um vinho que combina fácil, qualquer melô, qualquer vinho que não tenha muito tanino, também irá super bem com ele. Aqui temos um, esse queijo, canasta do Evair, agora não vai dar tempo de eu contar uma história aqui, mas quando eu fui em Tiradentes, eu fiz uma degustação de queijo, e eu adorei esse queijo, esse queijo na época lá custava 80 reais o quilo, passou uns três meses e ele ganhou medalha de ouro na França, hoje custa 200 reais o quilo, ele é um espetáculo, mas é assim, você tem que descobrir o queijo antes que o produtor fique famoso e o queijo passe a valer uma fortuna. Mas o queijo da canastra, ele tem uma apelação própria, você não pode rotulá-lo como canastra se ele não for produzido nessa região e a qualidade média é de média para alta, de boa para alta. Quatro queijo, o quarto queijo, chabichu, a maior parte da gente, nós já comemos também, é de leite de cabra, é colocado um passinho de contraste no mercado, feito no Brasil com bons resultados, mas a preços caros, como são todos os queijos de cabra. Uma cabra produz um cesto mais ou menos do que produz uma vaca de leite, então logicamente os preços de queijo de cabra tem que ser mais caro. Ele precisa de um branquinho frutado, um sovinho branco, uma escadeira do loar, é esse queijo aqui, Serra das Antas é o melhor produtor dele, tem aqui no canto superior à esquerda, a gente vê ele tem um fungo superficial branco, ele é da família dos queijos com fungo superficial, mas leite de cabra e é realmente maravilhoso, inclusive com salada verde e tal, e aqui no canto superior à direita o chabichu original francês. Cheddar é um queijo que já teve uma fama muito ruim aqui no Brasil, que andaram produzindo umas coisas horrorosas aí, porque teoricamente é o queijo que acompanha os hambúrgueres, né? Agora, produzido no Brasil normalmente é de má qualidade, parece que a Vigora agora lançou um aí que a turma está falando bem, eu não tive oportunidade de comê-lo ainda, e aqui os originais ingleses quase que não se encontram, ele também vai bem com tinto qualquer, né? está aqui o cheddar, você vê que eles têm vários pontos de maturação, inclusive alguns pontos que aqui no Brasil a gente nunca viu, como esse do meio, né? Esse queijo é mais difícil de encontrar nesse estágio de maturação, normalmente a gente encontra esse amarelo mais vagabundo aí, que são usados como complemento aí de carne, né? Mas é um queijo que vale a pena experimentar do bom se achar. Conter esse queijo no Brasil que eu saiba por uma ou duas empresas só é maravilhoso, é o queijo mais, um dos mais coringas que tem, tem oito séculos de tradição, vai muito leite para produzir, então o preço dele é meio caro. É o queijo excelente para torta, quiche, sopa, gratinado, no Brasil ele tem acho que um ou dois produtores, mas a qualidade é muito boa. Combina com vinhos títulos leves ou brancos frutados. Eu como um queijo amarelo ele tem de fácil combinação. Está aqui, ó, o produtor brasileiro, aqui eu não faço propaganda, não recebo nada, mas é o Serra das Antas Produz com uma qualidade muito, muito boa, muito parecido inclusive com o original francês. Sete, Dana Blue, como eu falei, é um queijo azul feito na Dinamarca e só que assim, tem entrado produtos de muito baixa qualidade e excesso de sal indica produtos ruins, né? Está aqui o Dana Blue, normalmente a gente come ele com, pode ser comido com massa, pode ser comido também em patês, né? A gente explica o Edan, é um embaixador do queijo holandês, é feito em Amsterdã, aqui no Brasil a gente, você encontra ele, inclusive os holandeses, no mercado municipal, por exemplo, você encontra facilmente, é um queijo amarelo, muito gostoso e as nossas limitações também não são ruins, não. emmental, é o famoso queijo que não pode faltar no fungir, é um dos queijos mais consumidos ao longo do mundo, as formas são grandes e é um queijo muito antigo também, tem, todo mundo já comeu, tem aroma muito gostoso, tem aroma de nozes, é um queijo de padrão mundial, vamos dizer assim, produzido no Brasil com qualidade variável, se puder, prefiro os originais, tem uma empresa francesa que entrou no Brasil produzindo agora, essa eu não posso falar o nome agora, mas quando entrou produzindo aqui, baixou a qualidade muito, muito, então procurem de preferência ou então tem que experimentar, outro dia eu comprei um produtor desconhecido e para minha surpresa o queijo era bastante bom, ele é o queijo do fundi, emmental e um queijo fundido qualquer já está pronto o fundi, feta na Grécia é o queijo nacional da Grécia, ele pode ser feito de leite de cabra ou de ovelha, ele é tão grande, é tão velho, que até na Odisseia o ciclopo, que é aquele gigante com olho só, já produzia um queijo de cabra parecido, ele também é muito gastronômico, vai em salada, vai em torta, a nossa adaptação é razoável, apenas muito salgada, também só vinhos brancos, esqueça vinhos tintos encorpados, está aqui o feta, ele é usado normalmente com muito azeite, azeitona, fontina, outro queijo lá do norte da Itália, do Vale da Osta, parece muito com o conter, ele é um pouquinho mais, de sabor mais suave e também produzido pelo Serra das Antas, e uma ou outra empresa a mais, muito gostoso, também precisa de um tinto não muito taninoso, está aqui o fontina, esse aqui é um prato italiano chamado fonduta, que é na verdade uma espécie de um omelete feito com queijo, muito famoso no norte da Itália, e aqui no canto superior à direita você tem o fontina da Serra das Antas. gorgonzola, também queijo do Piemont e da Lombardia, o original são feitos só por 40 produtores, é considerado o primeiro queijo azul do Brasil, produzido no Brasil, mas não com a qualidade do original, você encontra também gorgonzola italiano, com qualidade boa, por preços não tão caros, ele pode, como a gente falou, ele pode combinar com barbeira ou com amaroni, que é um outro vinho do Vêneto, vai muito bem com massas também, aqui o gorgonzola, famoso, ah, uma curiosidade, existe o dolce e o picante, o picante é, tem um sabor mais acentuado, melhor para ser comido se você for misturar numa receita, e o dolce é um pouco mais cremoso e um pouco menos intenso, então se você vai comê-lo de colherada, por exemplo, se você vai comê-lo com pão, é mais gostoso o dolce, a gente não repara nisso, mas quando você for comprar gorgonzola, você vai, nota depois que lá na, no título vai estar escrito dolce ou picante. Outro queijo, Golda, muito parecido com o Edan também, são os dois queijos holandeses mais famosos, né, é, o Golda tem um sabor doce, frutado, muito bom para sanduíche, tá aqui, temos a, nossos produtores são razoáveis a bom, esse Regina produz um Golda, aí, de uma qualidade aceitável. Eles também são muito facilmente encontráveis, inclusive dessa marca mesmo aí, do canto a direita inferior, é facilmente encontrável no Brasil. Livarrô, pronto, agora chegamos aos queijos mais difíceis, vem da Baixa Normandia Francês, esse não é produzido e nem encontrado no Brasil. Eu procurei não colocar muito desses tipos de queijo, dentre os 30, mas falei, mas vou colocar um ou outro, porque as pessoas às vezes viajam e querem conhecer um queijo, esse queijo é maravilhoso, ele é de casca lavada, aqui onde está vendo ele aqui, olha, e no comecinho ele é assim, ó, assim, com essa massa mais firme, mais durinha. Com o tempo ele vai colapisando, né, e vai ficando com os aromas espetaculares. Manteigo é um queijo de ovelha, é feito na Espanha e facilmente encontrável no Brasil. Os mercados bons sempre tem ele fracionado, porcionado, e é um queijo muito gostoso que vai muito bem também em cima de prato, em cima de omeletes, em cima de massas, e você pode servi-lo também, é muito, muito, muito gostoso. Com o queijo curado de ovelha. Essa marca aqui, essa do centro inferior, também a gente consegue achar por aqui. Mimolé, é um queijo que entrou agora no Brasil, entrou bastante, trazido pela presidente, essa empresa francesa, ele parece um pouco com o nosso queijo do reino, mas ele leva urucum na sua massa e ele é muito concentrado, então ele precisa ou de um tinto, ou mesmo um cálice de vinho do porto, vai muito bem, muito gostoso. A gente está vendo aqui, pode ver aí que ele é um queijo duro, intenso, de sabor, muzzarella, originário da Campania. Eu não falei lá quando eu falei dos queijos frescos, mas existe um método que se chama pasta filata. O que acontece? Quando a coalhada está terminada, a coalhada, os queijos feitos por pasta filata, a coalhada é trabalhada, se esticando, na mão, quer dizer, a massa é amassada e espremida e trabalhada, torcida, esticada, então ela pode formar esfera, bolinha, como a gente, todo mundo conhece, as esferas, bolinha de mussarela, queijo perfeito para pizza, salada, vinagre, balsâmico, vai na sanduíche, na lasanha, é um dos queijos mais difundidos no mundo inteiro. é feita em todo o mundo, mas jamais atinge a qualidade de sua região de origem. Isso posso falar com propriedade, porque a nossa é boa, mas a mussarela brasileira melhorou muito, mas ainda está alguns anos luz lá de diferença dos italianos. Vai bem com branco ou tintos ligeiros? está aqui. A mussarela em carroza, não sei se é assim, carroza, que pronuncia em italiano, depois o Alberto pronuncia para nós lá na coisa. Essa é a mussarela frita, que é também muito servida, aqui uma burrata também, na verdade é uma mussarela grande, no qual se deixa um pouquinho de soro no seu interior. Muster, esse também é outro queijo alsaciano de casca lavada, maravilhoso, esse queijo ele tem um vinho que se chama Guevustraminer que é feito na Alsácia, que é uma das combinações mais maravilhosas que tem, um muster com um Guevustraminer. Ou então você tem que ir para um tinto muito elegante, também esse não existe no Brasil. A gente vê o do meio aí, olha só, o estado do queijo. E ali no canto à direita superior, é um muster com cominho, no qual se foi acrescentado cominho na massa. Esses queijos é uma das maravilhas do mundo. Quando estiver escrito assim no queijo, olha, muster fermier significa que foi feito com leite cru. Depois, se a gente quiser, a gente tem mais detalhes desse negócio. E quando estiver escrito leite significa que foi feito com leite pasteurizado. Fermier é sempre com leite cru. O Brasil já permite a produção e exportação entre estados de queijo de leite cru. Até pouco tempo atrás, estava autorizada a produção, mas não a exportação. Por exemplo, São Paulo não aceitava a entrada de queijo de canastra feito com leite cru. Agora já se aceita. Parmediano Regiano, um dos queijos mais famosos do mundo, feito na Emília Romana e na Lombardia. Queijo sublime para comer em sopa, ralado em cima de uma boa pasta. Produzido no Brasil com estilo semelhante e qualidade mediana, mas com muita variação. Já peguei muitos bons, tem alguns lá do RAR, RAR. Na verdade, é o dono da fábrica Randon, que faz esse queijo. Eu acho que é isso, não tenho certeza absoluta, mas é um queijo, por exemplo, bom. Então, alguns brasileiros são bons, mas alguns também são horrorosos. Aceita brancos e tintos bem estruturados e até um vinho generoso, um porto, um marsala, alguma coisa assim depois da refeição. Está aqui os originais italianos, olha, tem escrito esse DOPE Denominazione di origine protetta. pecorino, outro queijo italiano famoso. Agora, existe muitos tipos de pecorino, são todos feitos com ovelha, né, e o sabor dele, lógico, se você falar isso para o Roberto não vai poder reclamar depois de eu falar isso, mas se você falar para o italiano ele vai falar cada um que eu saberia reconhecer, entre o do Dauno, de Pienza, Sardo, Romano, Toscano, Siciliano, cada um, o italiano vai falar porque são totalmente diferentes, mas na prática são queijos bastante semelhantes. É o queijo que vai no Carbonara, não é? E o Romano e Sardo são encontráveis no Brasil. O problema é que são muito caros. Eles precisam num tinto sem muito tamino, como um Etna, Arroz, um Chianti clássico, Morenino descansando, um Doceto, ou seja, um tinto que não seja muito encorpadão, vai super bem. Está aqui, um pecorino toscano, um pecorino romano, um pecorino titiliano, um Sardo e um Pugliese da Puglia. Conleveque, esse é um queijo de casca lavada, aquele processo que lava e que depois novamente inocula o fungo e é o único queijo brasileiro dessa família feita no Brasil. Recomendo o seu consumo. É feito pelo Serra das Antas também, também originário da Baixa Normandia. Ele começa com os aromas suaves, mas depois, mesmo se você deixar ele na geladeira, ele já com 15, 20 dias, ele já vai ficar com aroma muito potente. Eu acho que ele é feito praticamente só pelo Serra das Antas, mas talvez um ou esse vermon talvez o produza também. Engraçado que tem uma alta qualidade. Aqui a gente está vendo o Pão Leveque da Serra das Antas. Esse aqui é um prêmio que vale a pena ser experimentado por ele ser o único dessa família que você encontra à venda no Brasil. Ele é caro, mas é um queijo que se come de pouco. O prato é que, na verdade, são mestres da Escandinávia que vieram no Brasil e depois foram para Minas Gerais. Todo mundo conhece. É um queijo muito gostoso, muito versátil. Aqui os pratos. Esse aí, alguns produtores gostam de ter boa qualidade. Ideal para o lanche da tarde, para o lanche das crianças. É o tipo do queijo que todo brasileiro gosta. Preblochon. Aí, como nós temos uma pessoa que está assistindo só pela... Vou contar um pouquinho mais do Reblochon. Teve uma época na França, no século... E os coletores de impostos vinham assistir à ordenha e taxavam o leite e, possivelmente, o queijo pela quantidade de leite que era produzido. Então, eles tiravam o leite da vaca, mas deixavam um pouquinho. quando o coletor de impostos ia embora, eles reblochê a vaca novamente. O que é reblochê? É tirar de novo o leite. Então, é daí que vem o nome Reblochon. Ele é um queijo que tem sabor de castanha, um toque floral. Ele é muito interessante. É feito com bastante qualidade no Brasil também. Tem muito aroma lácteo também. É um queijo que eu gosto, mas eu acho um pouco enjoativo antes de você comê-lo em quantidades grandes. Aqui o reblochon da Serra das Antas, o reblochon de Savoy, que é feito nessa região na fronteira entre a França e a Suíça. Reino. Esse é um queijo que eu gosto muito. Aquela famosa lata vermelha. todo mundo da nossa geração foi criado comendo esse queijo da Palmira, aquela fábrica antiga. É um queijo que também se utiliza urucum. Ele é meio que uma cópia lá, como a gente viu, do Edan. Também chamado de cuia. Ainda é um queijo muito consumido no Brasil. Está aqui. Esse aqui é mais para os saudosistas. Acho que essa empresa não faz mais. Mas tem outras que fazem, borboleta, regina, etc. Roquefort é um queijo de fungo azul francês. É interessante, não é? Foi o primeiro queijo a ser reconhecido como de apelação controlada na França. Esses fungos, depois eu conto mais tarde um pouquinho mais dessa coisa do fungo e tal, mas a gente consegue ter algumas de qualidade muito inferior no Brasil. Ele precisa um vinho muito forte para poder ser combinado, como eu falei, ou então um branco doce. Serra da Estrela. Pronto, agora estamos quase, chegamos agora a um dos queijos mais maravilhosos que existem do mundo, feito em Portugal, com leite de ovelhas bordeleiras da Serra da Estrela. Então, é um queijo, para mim, é o queijo que tem a intensidade de sabor perfeita, que ele não é forte, não é fraco e, como eu brinco aqui, não se produz no Brasil, mas se encontra facilmente apesar do preço elevado. A combinação desse queijo com vinho é tema de seminário, de palestra, tem semana dos caras discutindo, mas, se você tomar com ele com vinho do Porto, ele vai super bem. São dois queijos que eu acho que se você morrer e for para o céu, dois queijos vão estar na hora que você entrar no umbral do paraíso, vão estar presentes na mesa. Um é esse e o próximo também. Aqui o queijo da Serra da Estrela, eu acho que muitos brasileiros aqui já tiveram a oportunidade, eles se encontram fácil no Brasil, o problema é que são muito caros. O método tradicional de comer é tirando essa tampinha e vindo com uma colher e passando no pão e comendo. Outro queijo aqui que não se encontra por aqui, mas eu fiz questão de colocar porque é o meu queijo predileto. Chama-se Sanecter, ele tem um aroma de palha, cogumelo e quando ele fica um pouquinho mais velho tem um sabor de nozes. Ele é grande de vaca e ele usa um fungo que é totalmente diferente de outros queijos assim, o fungo dele é um fungo especial. Então assim, ele não pode, não existe fabricação no Brasil. Mas, se alguém for para a França e quiser um queijo, ele não é caro lá inclusive, é um queijo de bastante consumo, maravilhoso, só me convida para ir comer junto. Está aqui ele, olha, depois assim de envelhecido ele fica com esse aspecto. Aqui no comecinho, olha, a gente pode vir aqui no canto inferior à direita é o fungo preto aspergido em cima da massa bem lisa ainda. Depois ele fica, vocês sobem aí e veem como é que ele fica. Ele também vai pela proteólica e vai engolindo o queijo, vamos falar, esse fungo e os aromas vão ficando cada vez mais fortes e sabor mais intenso. Stilton é um queijo azul, inglês, vale a pena ser experimentado um dia se tiver de oportunidade. é praticamente os únicos dois queijos da Inglaterra é o Stilton e o... Oh, meu Deus, me fugiu aqui. O Stilton... E deu outro queijo inglês aqui. Cheddar. Cheddar, exatamente isso. O cheddar e o... Obrigado. Vamos para a frente. O talédio é um queijo italiano produzido com boa qualidade no Brasil, tá? De dois ou três fabricantes e, por incrível que pareça, conseguem reproduzir. Outro dia, inclusive, eu comprei um pedacinho italiano. Os italianos, a gente vai ver como é que você identifica facilmente e cotejei, porque eu faço muito disso. eu compro, às vezes, um pedacinho do importado e compro com... Eu comparo com os brasileiros para ter uma ideia do que a gente chama da adaptação do queijo no Brasil. É um queijo também que ele começa suave e se ele ficar num lugar fora da geladeira, por exemplo, num lugar preso, com três ou quatro dias, ou seja, o aroma dele praticamente domina o ambiente. Ele precisa de um vinho forte ou um espumante brasileiro para acompanhar ou franciacorta, que é o melhor espumante italiano. Está aqui. Os vinhos, os queijos italianos, aqui no canto superior à esquerda, a gente vê que eles têm a marca do consórcio no queijo. Na forma, é feita uma marcação, é um trevo de quatro folhas estilizado. E aqui no meio, vocês estão vendo um talégio original e aqui um talégio brasileiro também de boa qualidade. Por último, o Valencé é outro queijo de cabra feito em forma piramidal e a brincadeira aqui é que na verdade ele seria piramidal, mas quando ele foi apresentado para Napoleão, Napoleão ficou com raiva e cortou com a ponta da espada, logicamente que deve ser mito, né? Então, ele é uma pirâmide truncada e ele é um queijo cendré. O que significa? ele leva cinzas de carvão salgado por cima. Existe facilmente encontrado no Brasil, tanto no francês como até as nossas adaptações. Está aqui, ó. Vocês já devem ter visto muito queijo desse tipo por aí, né? Esse aqui é brasileiro, olha, aquele azul que eu falei lá do Capil do Bosque, é esse daí. Bom, como é que se monta uma tábua de queijo perfeita? Eu vou respeitar no horário de 21h30, já estou terminando. Uma tábua de queijo perfeita tem que ter variedade. Quatro queijos é pouco, oito é muito, seis é perfeito. Tem que ter diversidade. Então, pega um queijo de sabor mais neutro e fresco, frescal normalmente não entra, um amarelo mais suave, um duro, um fungo superficial, um casca lavada, um azul. Evite queijos temperados e jamais se utilizem do abominável provolone brasileiro, que não combina com vinho, pois é muito salgado. O sal no queijo dificulta a sua harmonia com o vinho. Eu não sei por que os provolones brasileiros colocam uma quantidade de sal absurda, que é justamente, então, o queijo que o pessoal toma com cerveja. Tentei um cálculo. Essa apresentação contém algumas coisas a mais do que eu vou falar aqui, mas que fique, que fica para a memória de... Quando a gente precisar disso, daí a gente vem na apresentação e recolha a ela. Como calcular o total de queijo por pessoa? Pode ser usada fruta, mas somente maçã, pera e pêssego. Talvez um figo e um cacho de uva possam passar, tá? Agora, melancia, sei lá, qualquer outra fruta, não, tá? Maçã, pera e pêssego. Um figo em um cacho de uva, talvez vá. Não misture frio junto com queijo. Eu sei que a gente faz isso cotidianamente para comer, mas numa festa de queijos e vinhos não se mistura frios, tá? O queijo deve ser comido da ordem correta, dos mais suaves para os de sabor mais intenso. Se você começar, por exemplo, por um gorgonzola, na hora que você for comer uma mussarela, não sente mais gosto de nada, né? Então, existe uma... A gastronomia, ela implica em regras, isso, né? Porque agora a gente pode fazer uma apresentação só sobre as regras da gastronomia. Hoje em dia está na moda, isso tudo é bobagem, eu gosto de comer a sobremesa antes dos pratos salgados, eu não posso, não é eu que estou pagando, pode, pode. Só que assim, a humanidade demorou 10 mil anos para comer primeiro os salgados e depois os doces. e aí você se acha no direito de ter um paladar que subverta toda a humanidade. O problema teu, o direito você tem, mas existem regras que são passadas de maneira que a gente possa ter um prazer sensorial muito melhor. Bom, como se cortam os queijos? Queijo se corta sempre de forma que cada pedacinho tenha uma fração do todo. Por exemplo, se ele for redondo, você não pode cortar ele como uma tangente, como um arco. Jamais. Você tem que cortar ele como pequenas cunhas para cada, todo mundo ter a mesma parte de casca, mesma parte de centro e mesma parte de borda. Queijos redondos e altos, por exemplo, vou partir um parmigiano regiano, eu parto ao meio, depois eu parto em fatias grossas e depois em triângulos. Queijos cônicos em fatias circulares. Então, é assim, o queijo tem que ser cortado de maneira que cada parte represente um pouco do todo. Vou pular essa parte aqui, mas elas ficam aqui para a consulta. Existem facas especiais no serviço de queijo. Essas facas, às vezes, a gente tem essas facas em casa, não sabe para que que serve, agora aqui a gente vê cada queijo tem só seu formato de vaca. Vou passar muito rapidamente em outros queijos também que merecem uma menção. Está aqui, o Boffora, um queijo de vaca francês, o Epoace, que alguém falou já está aí dele, também é um queijo de casca lavada, uma Roale, outro de casca lavada. São Marcelão, existe à venda no Brasil, é baratíssimo e ótimo, só que é um queijo de sabor muito forte. Ele é um queijo de fungo superficial acrescido e que fica o bicho, mesmo na geladeira, ele é pequenininho, ele deve ter uns 10 centímetros de diâmetro e dá um sanduíche maravilhoso, custa na faixa de 10 a 15 reais o queijo, é sensacional, mas é daquele tipo ame ou deixe, vale a pena ser experimentado. Samor de Torrene, também tem no Brasil, importado, é o tipo de queijo de cabra, cendré. Brá é um queijo da Toscana italiana, burrata é um queijo da Campana italiana, caciocavalo é um queijo lá do sul da Itália, da Puglia, de Nápoli, é um queijo de massa filada e vai em muitas receitas também, granapadano, também a mesma coisa que o parmegiano-regiano, provolone, que eu falei mal dele aqui, mas os bons italianos são queijos interessantes, aqui no Brasil, infelizmente, nós não atingimos qualidade para ele. Cantabra é um queijo de ovelha espanhol muito gostoso, marrom também é espanhol e de azabal é um queijo espanhol muito gostoso. Esses queijos estão aqui apenas como referência para caso alguém vá viajar e queira experimentar. Castelo Branco e Ébora são queijos de ovelha português, Misa é um queijo de ovelha português também, Limburger é um queijo de casca lavada alemão sensacional, o Halloween é o equivalente do Feta, só que na Turquia, muito gostoso também, um sabor bastante semelhante. Monterrey Jack é um queijo dos Estados Unidos, o queijo nacional dos Estados Unidos e nosso amigo Zé Luiz não está aí por causa talvez do fuso horário, mas eu tinha prometido para ele esse queijo, para mim, é o melhor queijo mexicano, se tal de oaxaca, ele é feito com leite de vaca e a massa é filada mais ou menos assim uns 20 metros de comprimento. Eles fazem uma tripa, vamos dizer, de queijo e depois ele é recolocado nessas, remontado, então o queijo é ao mesmo tempo suave, mas muito gostoso. Essa foi a bibliografia que eu usei para produzir essa palestra. Gente, espero assim ter passado aí e o que eu queria que vocês lembrassem sempre, então são daquelas seis famílias, qualquer coisa, a gente vai sempre referenciar a uma daquelas das famílias do queijo, na dúvida, entra, lembra a família que é e vê a harmonia. Era isso, muito obrigado. Muito bom. Muito bom. Excelente. Excelente. Ótimo. Fico aqui esperando as perguntas, se houveram, os comentários, as preferências. Tira a imagem. Ivan, tira a divisão aí. Muito bom. Parabéns. Gostei muito, Ari. Parabéns, Ivan, espetacular. O queijo coalho, Ivan, é um queijo duro? O queijo coalho é um queijo daquela família dos brancos maturados, né? O segundo, né? É, do segundo. Eu, particularmente, não gosto, então, vetei ele na apresentação, Wagner, mas às vezes ele tem os brancos, evidentemente, né? Muito bom. Então, cada vez que a gente pensar num queijo, aqui, por exemplo, não sei se consegue... Deu água na boca essa apresentação. Aqui, esse é um queijo do reino, né? Ele é passado cera, na sua parte. Essa cera não se come, a casca de queijo normalmente se come, tá? Nesse caso, não se come porque é cera e é um queijo amarelo, duro, feito com uma qualidade muito boa pelo Brasil. Esse aqui é um queijo... Bom, eu não vou falar, vocês vão falar de que tipo de queijo esse daqui, olha. Estão vendo? Dá para ver? Não fica bom, né? É o 3, tipo 3. É, o de fungo superficial acrescido. Na verdade, eles não chamam de bri, vamos falar assim, até porque, assim, mas é um tipo de bri. Muito bom. Roberto, Roberto, está no mudo. Você está no mudo. Vamos mudar. Primeiro, eu quero te parabenizar, Ivan. A palestra é sensacional, realmente é sensacional. Eu ia te pedir uma gentileza. Você deu tantas informações aí que eu gostaria muito, se fosse possível, que você colocasse o PowerPoint no nosso grupo, porque tem uma série de slides que eu gostaria de ter comigo, está certo? De tirar uma cópia e ficar com eles. Se você puder colocar o PowerPoint no grupo, te agradeceria muito. Eu tenho uma pergunta. Tenho várias perguntas, mas o Ivan, o Ari fica bravo quando eu pergunto. Não, não. Nosso horário é nove e menos. O Ari implica com todo mundo, comigo e com você em particular. Mas você não aprende as perguntas hoje. Ah, não. Vou fazer mais. Tem mais perguntas? Claro, muito mais. Ivan, me diz uma coisa. Esse queiro, san necter, não sei se é assim que se pronuncia, a gente come a casca? Pode ser comido, sim. Porque ele, na verdade, ele é um queijo com fungo superficial de casca não lavada. Mas toda a família dos fungos superficiais lavados ou não se come com a casca. Agora, me diz uma coisa. O fato de você comer com a casca não altera o sabor se você comesse sem a casca? Sim, altera o sabor. Aí depende de gosto, vamos falar. Mas a casca é perfeitamente comestível. É isso que... Quer dizer, quando... Os queijos que não são comestíveis da casca são aqueles que vai cera, ou que vai resina. Fora isso, a casca sempre é comível. Legal. E vou te fazer uma pergunta típica minha. É cretina. Não. A outra. Eu já falei no lugar do Ari. O Ari já ia falar isso. então eu vou... Já falei no lugar dele. Quanto mais ele fica quieto, melhor é para nós todos. É o seguinte, mano... Tem a marinesa aí na fila. Não, tem tempo. Eu vou dar a vez para ela. É o seguinte, por exemplo, pizza, normalmente a gente faz com mussarela, mas é esse o queijo indicado para a pizza? Sim. Sim. A pizza na Itália também é feita com mussarela. A mussarela, ela pode ser de leite de vaca ou de leite de búfala. Normalmente, na Campania, que é a região onde foi inventado esse tipo de queijo, eles produzem formas de aspectos diferentes para diferenciar um do outro. mas do gosto também é... A de búfala é muito mais suave, muito mais gostosa. Mas a de vaca também é excelente, mas a de búfala é a mais famosa de todas. E ele é um queijo que derrete muito fácil. Por isso que ele é uma das coisas que ele usa na pizza. A pizza vai sempre combinar com o vinho de acordo com o seu recheio. Por exemplo, pizza de alite. Ah, evidentemente com vinho branco. Pizza de linguiça calabresa, por exemplo. Ciperone, linguiça calabresa. Pede um vinho tinto. Então, assim, a pizza praticamente... A pizza e o risotto são pratos italianos que variam sempre de acordo com o elemento de sabor que está em cima dela. Legal, obrigado. Eu vou passar a palavra para a Maria. Não, não vai perguntando à vontade. Depois eu vou voltar outra vez. Vou botar a carga. O Arie vai ter que me aguentar para me dizer os agados. Vamos lá, Malinês. Eu já vou fazer quatro perguntas de uma vez para não perder a pergunta. Não, primeiro uma curiosidade, assim só, pessoal aqui, que a gente compra queijo fresco e deixa, vamos dizer, maturar em casa. Eu tenho aqueles negocinhos de tela e tal. e é impressionante a diferença de uma época para a outra. Nossa, é um ritual, uma delícia aqui. Não, o que eu ia perguntar do assunto mussarela, que eu já também fiz muita pesquisa e tal e não... Assim, é difícil achar a mussarela que eu gosto porque a mussarela não desfia mais, né? E aí eu já vi que o pessoal, os fabricantes, eles têm aquela preferência por fatiar melhor e tal. Então, se você conhece qual é aquela mussarela que a gente pode comprar que é de antigamente, assim, vamos dizer, que desfia. Se eu vou fritar ou se eu for mesmo colocar numa lasanha ou numa comida e tal, que ela não derrete e desmancha porque ela tem umas que desmancham, vira líquido derretida, né? Então, primeiro era a indicação de mussarela e segundo era a questão do ritual da tábua de queijos, né? Eu tenho uma amiga que morou em Paris há muitos anos, eu sempre vou para a Europa e encontro com ela e tal e ela tem lá, a gente sai para comprar os queijos e ela fala, não, vou escolher esse, esse, eu não entendo nada, tal, vou na dela lá. Mas, assim, se tem a combinação dessas, tipo assim, dos seis que você falou, ah, uma tábua de queijo tem que ter no mínimo três tipos, dois tipos e tal, então, minhas perguntas são essas, da mussarela e da tábua. E você tem que explicar como é que você faz com queijo fresco, marinês. Que eu compro, como é que eu... É, como é que você faz, é, para deixar delicioso. Então, o lugar bom para conservar parece uma gaiola, vamos falar assim, ele é uma caixa telada de arame, né, de arame trançado, onde, por quê? Para não entrar a mosca, senão as moscas põem larvas, pousam no queijo. E ele precisa ficar num lugar com bastante umidade de preferência e que não altere muito a temperatura. Então, macave, tipo de coisa assim. E o queijo vai ganhando complexidade com o tempo. Vou começar pela tua pergunta fácil, marinês. a fase é a seguinte, uma tábua de queijo, ela tem que ter assim, no mínimo, quatro tipos de queijo. Para ser considerada, vai, uma tábua de queijo é legal. Mas de quatro tipos diferentes. Não vale assim para você colocar, você imagina se você coloca assim, mussarela, feta, uma burrata e um frescal. Não tem, não tem contraste de sabor. Tem que ter assim, tem que ir de um sabor mais leve até um sabor mais forte, tá? Então, a resposta é essa. Quanto à mussarela, eu não sabia te indicar uma mussarela assim de, antes da gente fechar as perguntas aqui, eu vou voltar naquela lista de produtores e vou te falar quais são os produtores que são excelentes daquela lista lá. Aliás, aquela lista lá já é uma lista muito caprichada. Todo mundo que está ali já produz bem. Mas ali eu vou te falar então, porque eu não sei indicar uma mussarela, mas você indicar quais são os produtores super confiáveis daquela lista. Antes de encerrar a apresentação, eu faço isso. Tá bom, obrigada. Obrigado, você querido. Ricardo, oi, Ivan, foi maravilhosa a apresentação. Eu só queria saber uma coisa, assim, para curiosidade própria. Quanto de, como é que chama, lactose tem nos queijos frescos em comparação aos mais maduros? E se é verdade que os queijos de ovelha e de cabra não teriam lactose? Me disseram isso, eu fiquei um pouco em dúvida. Olha, a resposta para você, você disseram que você, eu não sei essa resposta exatamente, mas posso depois te colocar no grupo. Eu acho que cabra e ovelha realmente não tem lactose, não. Não tem, mas de qualquer maneira eu confirmo isso para você e é assim, na verdade, a intolerância à lactose é muito comum. Eu, por exemplo, tenho intolerância à lactose, mas não aos queijos, porque os queijos tem baixo teor de lactose e quanto mais curado, menor o teor de lactose. Então, um grama, por exemplo, tem menos lactose? Muito menos que o prestal, por exemplo. Sim. Legal, legal. Muito bom. Roberto. Passa a Dória e o Tayhore. E o Fábio. Então vai, Dória. Você está no mudo. Dória. Eu conheço a mussarela da Lá Pufalina aqui em São Paulo. Vocês conhecem, não é? Ela é muito boa. A pessoa, eu esqueci o nome dela agora, ela estava perguntando da mussarela. A marinheza. A marinheza. A marinheza. Tem toda razão, Dória. Também, só que assim, isso não é um defeito, mas ela é bastante cara, mas ela é muito boa, realmente. Sim. Realmente, muito boa. Inclusive, o sabor é igual aos mil da Itália. Eu comi na Itália, o antepasto, é igual, é a mesma. Eles são italianos, eles fabricam aqui em São Paulo e eles são revendedores próprios, né? Acho que não tem distribuição no mercado. Qual é o nome, então? Eles têm uma loja na rua, Conselheiro Brotero, mas tudo bem. É, Bufalina, Bufalina, é boa mesmo. Tem lá, tem Moema e Tatuapé, né? Ah, tá, você já nem conhece. Tá ótimo. É muito boa. Muito bom. É isso. Obrigada. Pag. Oi. Desculpe, eu não estou conseguindo ativar a câmera aqui, dois anos. Tá? Mas, Ivan, meus parabéns pela apresentação, fabulosa. Gostei muito. obrigado, Pag. Agora, queria uma informação. Eu tenho ido muito aqui para o sul de Minas, na divisa São Paulo, Minas e Rio, né? E ali, um pouco, já em Minas, né? Mas nessa parte da Serra da Mantiqueira. E tenho comprado queijo parmesão que eles fazem lá, e normalmente eles compram de produtor direto, né? e deixo aqui em casa seis meses, maturando e tal, não sei o quê. Fica delicioso. Você tem alguma opinião sobre isso? Não, tenho, sim. Assim, como eu falei, esse tipo de queijo mais curado, assim, vamos falar, o Brasil tem conseguido produzir bons queijos. existe um mapa exclusivo do estado de São Paulo. Se você que viaja, então, entra no site da Secretaria da Agricultura, coloca mapa queijeiro do estado de São Paulo, vai aparecer todos os produtores de queijo, inclusive aqueles que recebem, aqueles que vendem diretamente. É muito interessante, tá? Você pode, passando lá, tem lá, pra essa região que você falou aí, a leste do estado de São Paulo, tem muita, muita queijaria boa. Outro local que está especializando também é ali perto de Botucatu, né? Bofete, Pardinho, tem muita queijaria boa. Está na Serra da Canastra, evidente. Agora, os queijos da Serra das Antas estão na Mantiqueira também. Em Bueno Brandão, já é em Minas Gerais, mas é quase fronteira com o estado de São Paulo. Muito bem. Obrigado. Obrigado. Pedro. Oi, Ivan. Excelente, Ivan. Muito bom. Aprendemos muito aí com a tua explanação. Obrigado, Pedro. Como você citou, eu estava até comendo, apreciando um bucané. Bucané. É. Você citou o Terra Límpada e eu queria fazer... Isso aqui é bucané também. Pedro, ó. Isso é bucané. É bucané. O Terra Límpada é aqui perto de Cajuru, é 14 quilômetros, em Cássia dos Coqueiros, uma cidadezinha. Tem 2 mil habitantes aqui do lado. São os italianos que estão lá. E, como você citou no início e passou rápido, eles vão desde o capim até o tipo de gado, até o tipo de... de cultura, o tratamento do gado, o jeito que tira o leite. É um troço... Eu fui visitar lá, é um troço impressionante. E eles fazem o queijo, e diversos tipos de queijo, e agora eu aprendi com você, queijo aí, o casca mole aí, desse tipo do bucané, o infiltrado, ela é com fungo dentro, e também é o casca dura, que é o queijo mais duro. E tem algum dos queijos deles que estão premiados. Diversos queijos aí foram premiados no Brasil. E o que me impressionou é que eles não têm nenhum tipo de... conservante para ficar o queijo por muito tempo. Eu acho isso impressionante, porque eles não usam nenhum tipo de conservante. Pelo menos é o que... As italianas lá que ficam, porque é uma comunidade de italianos que eles ficam se alternando. Fica um tempo aqui no Brasil, é uma cooperativa, volta um tempo para a Toscana, e volta um tempo de volta aqui para o Brasil. Eles ficam se alternando na cooperativa. Eles dizem que não usam conservante. E tem sido um queijo muito gostoso de consumir. Então, só esse depoimento que eu queria... É, esse está na minha relação lá, né, Pedro? Eu, inclusive, assim, eu já conversei com o italiano lá para ir visitá-lo. Mas aí, sim, não é muito fácil o acesso de ônibus, tipo de coisa assim, né? Eu estou vendo como é que eu vou fazer para ir, mas eu... Eu falei, quando você vier, você me avisa, quando você vem, você vem para Cajuru, eu te levo lá. É muito fácil. Você não precisa se preocupar com nenhuma logística. A logística é me avisar, só. Vamos combinar a Maí da Cajuru. É, é, é. Olha, a tua logística é só me avisar. Eu toco. É uma boa. Eu toco. A Marilene já conhece. A Marilene não conhece o caminho. Não, eu conheço o caminho, mas eu não conheço a queijaria. Onde é, Cajuru? 300 quilômetros de São Paulo. Perto de Ribeirão, Printo. Perto de Ribeirão, é. Ótimo. Obrigado. Muito bom. Roberto. Ô, Ivan, você citou que uma tábua de queijo a oito queijos mais ou menos o ideal seriam seis queijos numa tábua de queijo. Está certo? Se não me engano, foi isso que você falou. Me diz uma coisa. E a gente tem que servir, por exemplo, numa tábua de seis queijos. A gente tem que colocar seis tipos diferentes de vinho? Não. Normalmente, a gente vai para um branco e um tinto sem tanino. Sem tanino? Um tinto sem tanino. O que é um tinto sem tanino? Um tinto no Merlot, por exemplo, um tanino baixo. Para um Cabernet Sauvignon, provavelmente, ele vai se dar muito bem se você tiver um Parmigiano Reggiano, um queijo duro, vai se dar bem. Mas se tiver um Brie, por exemplo, ele vai massacrar o Brie, ele vai massacrar o Frescal que você tiver ou o queijo branco que você tiver. Então, normalmente, a gente coloca um branco e um tinto leve. E aí, eles se harmonizam. O branco, qual que você acha que deveria ser? Então, branco, por exemplo, se tiver Cabra, Sauvignon Blanc. Aí é específico, aí não tem jeito. Se não tiver Cabra, qualquer vinho, um Chardonnay, se vai bem, não é necessário muito... Você se lembra quando a gente falou lá da Itália? A Itália tem o Sul, o Meio e o Norte. Vinhos do Sul, brancos, estou me referindo a brancos agora. Vinhos brancos do Sul da Itália, muito aromáticos, muito encorpados, muito sabor, vinhos difíceis de harmonizar com queijo. Vinhos do Norte, vinhos com estilo levemente parecido com o vinho alemão, são vinhos mais leves, com teor de doçura, também não são muito fáceis de combinar com queijo. Vinhos do Meio da Itália, vinhos brancos, meio neutros, vão bem com qualquer coisa. Então, qualquer vinho de Nápoles até Padova, por exemplo, qualquer vinho desse tipo de termo está ótimo. Só um... O Marien Ney, só mais uma pergunta. E quando a gente come churrasco, qual você acha que é o tipo de queijo que a gente pode acompanhar? Guadalho. É, isso aí eu não... Esse é o manjado. Roberto, eu sou contra churrasco, sabe? Isso é um negocinho assim, você começa a pegar coisa aqui e o cara fala, pô, o cara, eu sou contra churrasco. Eu acho que o homem demorou, primeiro o homem demorou cinco mil anos para domesticar o fogo lá, não sei o que e tal. Agora, depois que domesticar o fogo, fazer churrasco, eu acho que é voltar cinco mil anos no tempo. Então, eu não... É mal passado. Eu sou contra churrasco. Vai de bom ver o que você não é. Mas é isso mesmo, Pedro, vai de mal ver que você não é. Tá bom. Eu passo para a Maria Inês. Depois eu pergunto outra coisa. Se o Ari deixar, não é? Eu ia perguntar se tem... Assim, porque tem um queijo que eu adoro, que é o cheddar em inglês. Sim. Só que ele é totalmente diferente desse cheddar amarelo. Então, eu queria saber se é o mesmo queijo num estágio diferente. O que é esse cheddar em inglês? Então, eu falei assim, a gente faz isso com vinho e pode fazer com queijo também. Então, a gente pega, por exemplo, qual é o melhor... A gente pega qual é o melhor merlot que se produz no Brasil? Ah, é o talento da Salton. Não. pega um bom merlot, por exemplo, um talento, e se compara com o merlot da margem direita de Bordeaux. A gente faz isso com queijo também. A gente sempre compara uma coisa com a outra. Então, por exemplo, compara um queijo... Eu pego um talégio brasileiro, comparo com um talégio italiano para a gente ver o grau de adaptação, de qualidade da coisa. Isso é muito comum a gente fazer em provas de degustação com vinhos e com queijos, inclusive. Então, o cheddar, por exemplo, é um queijo que não é produzido no Brasil, ele é aviltado no Brasil, vamos falar assim, vai. Por isso que eu concordo plenamente com você. As poucas oportunidades que eu tive de comer cheddar em inglês, realmente é espetacular. Mas é um queijo que a qualidade... Eu falei isso na apresentação, a qualidade média no Brasil é o rosa, né? Sei. Teoricamente, eles passam pelo mesmo processo, é uma imitação de... Quer dizer assim, tenta o mesmo processo, mas fica completamente diferente, é isso. Então... Qualidade de leite, qualidade de tudo, quer dizer, adaptação não é boa, né? É. Existem uvas, por exemplo, que não se adaptam. A Pinot Noir, por exemplo, que é o vinho da Borgonha, ela não se adapta, ela é de mais difícil adaptação no mundo. tanto que se você pegar um Cabernet Sauvignon, acho que eu já falei isso aqui nesse grupo, se pegar um Cabernet Sauvignon francês e você me trouxer um Cabernet Sauvignon australiano, um africano, um americano e um francês brasileiro, por exemplo, eu vou ter sérias dificuldades, se o nível qualitativo for mais ou menos igual, eu vou ter séria dificuldade de tirar qual é o Cabernet Sauvignon originário da França. Em compensação, uma uva Pinot Noir, se for apresentada um francês, um australiano, um brasileiro, um chileno, eu só de ver a taça já falo qual que é. Porque nem a cor consegue ser reproduzida. Então, assim, depende do tipo de queijo e também depende do tipo de vinho. Tem queijo que a gente adapta com muita facilidade, outros não. Voltando no Sanakiter, o Sanakiter, o que acontece? Ele tem um fungo, esse fungo negro que eu falei, ele mata o penicilino álbum. Quando eu fui na Serra das Antas, que é em Bueno Brandão, eu estou falando muito dessa empresa, porque é a única empresa no Brasil que consegue ter duas coisas, qualidade e quantidade, ou seja, preço bom e qualidade lá em cima. Eu te indico umas 10 que tem, qualidade muito boa e preço alto. Agora, qualidade boa e preço razoável, eu praticamente só conheço a Serra das Antas. é um engenheiro de produção que antes de fazer um queijo, ele estuda três, quatro anos aquele queijo com livro, depois ele vai para o local de produção e produz, fica lá produzindo queijo junto para ver o processo, três ou quatro meses, volta para o Brasil, começa a produzir o queijo, um ano mais ou menos depois, em média, ele lança o produto no mercado. Quando eu fui lá, eu dei uma cantada nele para produzir o Sanakiter. ele falou, olha Ivan, para produzir esse tipo de queijo, eu teria que fazer uma instalação industrial fora do local onde eu produzo os outros queijos, porque esse fungo dele, que eu não lembro o nome aqui, mas ele termina com um fungo branco, porque eu teria que ter uma instalação industrial própria e não vale a pena e é um queijo difícil de ser feito, tanto que ele só é produzido na França numa determinada região. então tem essas questões, por exemplo, quem quiser ir lá em terras límpidas que o Pedro sugeriu, aí acho muito bom, quem não quiser e que tem criança e tal, vai aqui em Joanópolis, no Capril do Bosque, que tem uma pequena produtora, só que o problema dela são os preços, tem queijo dela que já custa no mercado 440 reais o quilo do queijo de cabra. Mas lá em Joanópolis você compra um pouquinho mais barato e é um passeio sensacional para criança, porque pode brincar com as cabrinhas e tal. Aí uma vez, perguntando para a dona, falei, mas por que o teu queijo é tão caro? Ela falou, porque as pessoas compram e eu, por que eu vou baixar o preço? É mercado, né? É, então é mercado. Roberto. Ivan, saindo um pouquinho só do queijo, depois eu volto, qual você acha que é o terroir, o vinho terroir aí da Serra Gaúcha? É o Merlot? Eu, particularmente, acho o Merlot melhor do Brasil. Eu também. Nosso terroir, por uma questão em especial da acidez do solo, é propício para a produção de espumante. Por que o terroir se faz tão presente nos vinhos? porque as raízes das videiras, elas atingem de 6 a 14 metros de profundidade. Pouca gente sabe disso. Então, não há correção de solo, entende? Você vai plantar alface e você corrige primeiros 10 centímetros de solo. Agora, na videira não existe correção de solo. Então, você não consegue modificar as características do solo e nem as características de insolação, de regime de chuva e outras coisas a mais. Mas, simplificando, nossa uva é muito ácida. Por isso que ela dá origem a bons espumantes, porque espumante precisa de vinho com maior teor de acidez. Então, nós já não temos um terroir propício para uvas tintas. Mas, das que nós temos, a melhor é a melhor, sem dúvida. Eu só queria fazer um depoimento, viu, Wagner? Desculpa aí te interromper. Eu tive a sorte de conhecer o seu Raul Anselmo Randon. era o dono da Randon, porque ele já é falecido. Mas eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Eu conversei bastante com ele. E, bom, ele é um cara, sempre foi um camarada empreendedor. Ele, entre as coisas que ele fez, é o queijo. E ele trouxe o pessoal da Itália e esse pessoal ficou durante cinco anos antes de eles lançarem o queijo RAR, que é o Raul Anselmo Randon. Quer dizer, então, um camarada que não é que ele foi um aventureiro. Ele trouxe o pessoal de lá da Itália, estudaram, etc, etc, e só soltaram o queijo quando eles acharam que tinha uma qualidade bastante razoa. Muito legal. Olha, conseguir produtos de qualidade e, assim, boas adaptações demanda muito trabalho. São produtos que não são copiáveis facilmente, tanto o vinho quanto o queijo. Muito bom. Fantástico, Ivan. Muito obrigado. Ah, eu amei. Parabéns, Ivan. Maravilhoso. Obrigado. Muito bom. Ivan, não esquece de colocar no grupo o PowerPoint, por favor. Eu vou pedir para o Wagner fazer isso ou o Ari. Não, é isso. O Ari já colocou. Obrigado. Obrigado, Ari. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Ivan. sem anos de solidão com o Roberto Matiello. Maravilhoso. Eu espero que todo mundo participe porque o Ari está difícil de soltar esse jeton, viu? Tchau. Obrigado. Valeu. Valeu, Ivan. Valeu. Valeu, Ivan. Obrigado. Abração. Tchau, tchau. Obrigado.